Olá, meus amores! Vamos agora para a sondagem de geografia. Bom, vamos iniciar nossa sondagem completando o nosso cabeçalho com a data, né? Colocando o nome da tia Débora. E se você é do primeiro ano da manhã ou da tarde, faça um X aí com a ajuda do seu responsável e completando o seu nome, colocando o seu nome completo, tá? Completando aí, colocando o nome completinho com uma letra bem bonita, tá? E vamos lá para a nossa sondagem de geografia. Lembrando que toda a nossa sondagem, todas as nossas sondagens têm que ser escritas com a letra cursiva, ok? Número 1. No mapa abaixo, pinte o nosso estado, o estado em que nós estamos, que nós moramos, tá? O nosso estado do Rio de Janeiro, tá? Você vai localizar o estado do Rio de Janeiro aí no nosso mapa com a ajuda do seu responsável e vai pintar aí no nosso mapa, tá? Número 2. Marque corretamente. Pátria é o lugar em que passamos a nossa infância ou o lugar em que nascemos. Você vai marcar um X no lugar certinho, tá? Número 3. Escreva V para a alternativa verdadeira e F para a alternativa falsa. Primeira alternativa. Os municípios brasileiros, eles são divididos em bairros e ruas? Os municípios, eles são divididos em bairros e ruas? Aqui é o município de São João. Eles são divididos em bairros e ruas? Verdadeiro ou falso? Lembrando que dentro de São João de Meritim nós temos São Mateus, nós temos aqui Vila Tiradente, nós temos vários outros lugares e dentro desses lugares nós temos a Rua Maria Lucinda, temos a Rua Lourenço Campos. Então, os municípios, eles são divididos em bairros e ruas? B. B não. Segunda alternativa. O Brasil, ele é dividido em cômodos? Cozinha, banheiro. Ele é dividido em cômodos? Sim ou não? Se for verdadeiro, V. Se for falso, F. Última frase. O Brasil, ele é um país? Se for verdadeiro, V. Se for falso, F. Agora nós vamos para o número 4. Complete com as palavras do quadro. Dentro do nosso quadro, nós temos a palavra comercial, residenciais e industrial. Tá? Vamos lá. Com a ajuda, vocês vão completar. Letrinha A. O bairro onde se concentram fábricas é chamado de bairro o quê? Primeira palavrinha, comercial. Segunda, residenciais ou industrial. Aí você vai completar dentro dessa linha. O bairro onde tem muitas fábricas. É um bairro comercial, residencial ou industrial. Completo aí. Letrinha B. O bairro onde se reúnem muitas lojas. Ele é um bairro comercial, um bairro residencial ou um bairro industrial. Sabendo que loja é vários comércios, né? Já está dizendo. É um bairro comercial, residencial ou industrial. Letrinha C. Os bairros com muitas residências são chamados de bairro o quê? Comercial, residencial ou industrial. Sabemos que casas são residências. Então, é um bairro o quê? Comercial, industrial, residencial ou industrial. Escreve aí. Bonitinho, hein? Caprichando na letrinha. Vamos lá. Próximo. Circule a resposta correta. Atenção. As... São divididas em bairros. As cidades são divididas em bairros. Ou as bairros são divididas em bairros. Qual dessas duas palavrinhas nós vamos encaixar aí? As cidades ou as bairros? Vamos lá. Com a ajuda do responsável, vocês vão completar essa frase. Letrinha B. As cidades fazem parte dos bairros. As cidades fazem parte dos bairros. Ou as ruas fazem parte dos bairros. Qual dessas duas estão certas? Completa aí nessa linha. Para a nossa frase ficar certinha. Próximo número. Pinte o retângulo que corresponde ao tipo de rua em que você mora. Se a sua rua é uma rua que tem mato, que ainda é de barro, que é de terra, você vai marcar um X. Se a sua rua é asfaltada, tem pouco movimento de carro. Ou se a sua rua é bastante movimentada ou é bem conservada, você vai marcar um X também. E na última, vocês vão levar os animais até o ambiente, o habitat dele, a casinha dele, até onde ele mora. O peixinho, ele mora onde? O cachorrinho, o passarinho e a galinha. Bem facinho, bem trompido. Combinado? Façam um capricho, pintem os desenhos, caprichem na pintura também. Tá bom? E um beijão e até a próxima. Tchau!